Tchó, 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 tchó É isso aí, é isso aí Está começando mais um Meu, seu, nosso Ludovico Show Aplausos Muito bem, muito bem Eu quero ver muita animação hoje Porque hoje o programa é ao vivo É ao vivo E vocês, vocês é que mandam no programa hoje Então vamos fazer barulho Bate o pé, bate o pé aí em casa Quero tomar bate o pé Bate o pé bem forte Pra balançar o Brasil Opa, oi Opa, oi Tá bom, tá bom Não precisa exagerar também Não precisa bater tão forte Muito bem Então eu gostaria de anunciar aqui Que temos muitas caravanas Temos aqui no nosso auditório hoje A caravana do Itororó Um alô pra vocês Palmas Beleza, beleza E eu queria pedir um favor Um favor para o Ludovico Aqui da produção Então, pega um pouco de água E lá o pessoal do Itororó Tá? Isso É porque quando eu fui beber água lá Eu não achei Não achei Eu fui no Itororó Beber Tá bom Tá bom, tá bom Não é pra mim Pode deixar Muito bem Então hoje nós vamos ter muitas atrações Eu quero ouvir Olê, olá O Ludovico tá botando pra quebrar vocês Olê, olá Oi, o Ludovico tá botando pra quebrar Obrigado Obrigado pela espontaneidade Agora vamos Já li essa aqui Vamos para a atração Essa aqui eu já Só tem duas Ah, ficou é Ah, então pega pra mim correndo Bom, as fichas estão lá dentro E eu vou ficar buzinando enquanto Ai, ainda bem Obrigado Obrigado O quê? Ela ganha aqui É É mesmo É em carne, osso Cabelo E nariz Ai, que legal Um aplauso Isso vai valer a pena Muito bem Então atenção Porque neste dia de Ludovico Show ao vivo Temos uma convidada especial Especialíssima Vamos receber Vamos receber Ela A maravilhosa A insustentável Rubra Pode entrar Pode entrar Manda entrar Manda ela entrar Rubra Eu já tô aqui Ai Nossa Eu nem tinha sentido A sua presença Seja bem-vinda Nossa Eu tinha sentido A sua presença Talvez tenha sido o almoço De qualquer maneira Obrigado por ter vindo Nós estamos honrados Com essa presença tão Vapor Pode me chamar sempre Só um instantinho Pode me chamar sempre Eu sempre venho Porque eu sou muito admiradora Eu também Obrigado E eu também Eu também Eu também tô aqui Tá bom Tá bom Olha A nossa candidata Do cabelo verde Com as duas Com o vice de Bruxelas Está apressada Então vamos lá Vamos começar O Ludo E com o show Olha aí Hoje teremos uma Uma disputa Uma disputa Serão três provas Três provas De habilidade e competência E quem vai escolher A melhor caloura Se é A rua É eu A troteia É você Você vai escolher Então fique bem atento Que vamos começar As provas De hoje E a primeira prova De hoje É a prova Da bailarina Exatamente As candidatas Vão mostrar habilidades Na dança E quem vai primeiro Vai ser Vem papá Vem papá Vem papá Ganhou Quanto deu Eu não sei mais Você ganhou É Doroteia Aplausos Pra teia Ela precisa de incentivo Porque não é A especialidade dela Claro Imagina Só não demora muito Tá Doroteia Vai lá Brasil Vou dar o meu sangue Neste momento E apresentar Uma apresentação De palete Eu fiz a era Pela fila Eu espero que gostem Por favor Eu gostaria Da música Obrigada Vai Doroteia Peito pra cima Doroteia Olha pra cima E não tanto A Doroteia Aplompe Que isso Cuidado Cuidado É Doroteia Tá bom Já Já tentei mais A música clássica É comprida Eu tô vendo É bem legal Já tá bom Já tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Chega Chega Foi Foi Diferente Foi original E E emocionante Todos ficamos muito emocionados Em ter Acompanhado De qualquer maneira Agora temos a segunda candidata Pense bem Você vai comparar Para poder votar No quintaldacultura.com.br Em qual é melhor Vamos receber Olha, olha, olha Quando você for me chamar Você pode me anunciar como A humilde e generosa Rubra Nossa Ai que bela Que belas palavras Por favor Brasil Agora está aqui no palco A humilde A generosa A necessária Rubra Aplausos Mais aplausos Mais aplausos Mais aplausos Ela é linda Éxi Graças Tanquinho Maestro Basta Você está bem Basta Vai, vai, vai Traz um chazinho Foi lindo Foi lindo Maravilha Maravilha Bom, foi lindo Foi uma linda dança Foi a dança Lacrimal De Moscou Foi muito bonita Então agora Fique de olho Porque temos a próxima A próxima prova A segunda prova do dia É a prova Da piada Mas você gosta de piada Então fique atento Porque as duas concorrentes Vão disputar Quem conta A melhor piada Será a do cabelo verde Será ela Do cabelo cor de incêndio Talvez Vamos receber A primeira corajosa Vem pra cá A necessária Rubra Vem Rubra Vem Vem pra cá É chorar e sorrir Vamos lá Vamos lá É você É você Eu queria dedicar Essa piada ao ozônio Osório Isso É Por que Ai meu só É Numa fazenda Um pintinho Muito lindo Bonitinho Nasceu sem foreves É Sem bumbum Foi soltar um pum Explodiu O que? Foi soltar um pum Explodiu Foi boa essa? Eu sei outra Não, 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 tá bom É só uma É só uma Foi bom Foi legal Foi legal Agora vamos chamar a segunda candidata Veja qual você gosta mais A primeira ou a segunda Vem pra cá com a piada agora Doroteia Vem pra cá Doroteia Pode vir Vem pra cá A Doroteia Você, você Eu ainda não decidi qual Eu vou contar uma piada Que na verdade não é uma piada É um toque Se te oferecerem De repente Uns óculos Sem a lente Cuidado Isso pode ser Armação Essa foi pra mim também Essa foi pra mim também, né Tá licença Muito bem Você já viram Duas das três provas A prova da bailarina A prova da piada E ainda falta mais uma prova Se você quer saber Como você vota Para escolher uma das duas Tem que ser no site Do Quintal da Cultura Você Que está aí Ao vivo Veja com Filomena As dicas para votar no site Vai você, Filó Vai você Aham É Aqui em mim Isso, obrigada Olha só Se você Quer votar Na melhor competidora Na Doroteia Ou na Rubra É só entrar no site Quintal da Cultura Ponto com Ponto BR Repetindo Quintal da Cultura Ponto com Ponto BR Vota lá Porque hoje Daqui a pouquinho Você saberá o resultado Espero seu voto Muito bem Muito bem, Brasil Muito bem Tá bom, tá bom, tá bom Atenção, Brasil Atenção porque já foram Duas provas E para você Você que vai eleger Uma das duas E ainda está em dúvida Esta é a prova final A prova que vai decidir Qual das duas É a melhor É a prova Musical Um aplauso Muito bem Muito bem É isso aí Porque quem canta Seus males espanta Comigo Quem canta Seus males espanta Muito bem Agora vamos chamar então A primeira Quem está com mais coragem É A que tem mais coragem Neste momento Não sou eu Então é a Doroteia Doroteia Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Ai, Doroteia Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Obrigado Obrigado Solta a voz Solta a voz Eu vou fazer uma interpretação Como é que você pode Você pode mais pra lá Ou mais pra cá Osório Você pode fazer a popa Eu faço a popa Faz a popa Opa Esse é o olhar Ai 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 É agora 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 Continua Continua O que é o resto Timmy Was like Timmy Quis de virar Cicaba Was she lucky um dia Solta, solta Da show Agora, naquele momento Naquele momento Neymar Onde é que estás Em Berlim Em Berlim Em Berlim Ai Oh, 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 oh Oh, oh 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 E ai E ai E ai E ai E ai E ai On the table On the table Bom, ta bom Ta bom Ta bom, ta bom Ta bom, foi legal Eu gostei muito da discrição E a afinação tava bom A afinação tava bem boa Depois eu converso com a teacher E ai ela fala com você Muito bem Muito bem Atenção, antes da rubra Agora Eu quero avisar de novo Você escolhe a melhor A melhor das duas candidatas Vamos ver como você faz Para votar no site do Quintal da Cultura Você Filó, conta pra eles Vamos lá pessoal, olha só Você precisa entrar no Quintaldacultura.com.br E ai vai aparecer essa página aqui ó Veremos se ela vai entrar Tandandandam Não, ela não tá afim de entrar agora Então pra você votar É só você entrar no Quintaldacultura.com.br E votar na rubra Ou na doroteia Papapapapá Muito bem, muito bem Programa ao vivo é uma emoção E agora vamos ver a apresentação Da candidata rubra Fantástico Cantando a sua música Palco Oi, 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 oi Vai te vir rubra Maravilhosa Você tá ótima Você, você tá ótima Então vai, vai Onde você quiser rubra Vou pôr seu pé aqui Maestro, por favor Não desafina Sai pra lábito Ai Vai, vai, vai Isso Essa música É dedicada Ao amigo do Ozônio Do Teuba E de todos os meninos E pessoas crescidas Que gostam de cor de rosa Calma, calma Descontrola Que ela é sopa dente Calma, calma Nem um menino gosta de cor de rosa Até vê balançando na balança A bela barra da saia de Bina bejoca A beijoqueira belíssima da escola Bina A Bina de calcinha cor de rosa Foi a primeira vez que eu descobri Que um menino pode amar o rosa A Bina A Bina de calcinha cor de rosa Foi a primeira vez que eu descobri Que um menino pode amar o rosa Posso falar francês aqui? Vocês entendem francês? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos? Preste atenção Eu vou dizer porque todos os meninos gostam de Bina Porque Bina beijo bastante Bina beijo com um bolho de sabão Bina beijo comendo biju no farol Cê traz joli Bina A Bina A Bina de calcinha cor de rosa Foi a primeira vez que eu descobri Que um menino pode amar rosa Ai Aplaudos, Gracilho! Aplaudos! Acaçou! 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 A vencedora, né? É, é, é. Olha, eu queria... Você vai votar em mim? Ah, eu não posso dizer. Aplausos, Brasil! Muito bem, pessoal. Daqui a pouquinho, a gente volta com a resposta. Quem venceu? Então, vote no site. Até já! Vota em mim, mãe! Até já, Gabi! Tchau, 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 t